Vamo pro beck escuro, vamo pro beck escuro piranha, vamo pro beck escuro apoiar no muro que eu te empurro Elas tem que entender que não pode ter ciúme, e quando eu te ligar sexo esse é o resumo Você com a brisa é melhor, fumar maconha ou comer tua buceta, sete belo lançou essa onda na treta Fumar maconha, comer buceta, fumar maconha, comer buceta Hoje é sexo bom, tu maconheiro, com maconheira Fumar maconha, comer buceta, fumar maconha, comer buceta Hoje é sexo bom, tu maconheiro, com maconheira Desce as pirainha, desce você e sua amiga Eu não sei qual é a sua, mas a me excitando a besta Vai e fode minha buceta, depois tu chupa ela Vai machucar ela, vai, maceta ela, vai, vai machuca ela, vai, vai, maceta ela Vem me chupando todinha, que assim nem desespero Vem me chupando todinha, ai Dá camisa 10 aí pro 20 do PC porque ele merece, esse tem meu respeito Batando o peito, qual categoria? A estúdio Belo Horizonte é o DJ TL, MPC Vambora, bitch Vamo trabalhar Já caiu parado, vira bolsa de madame PHEQ Vem me chupando o peito, vai, maceta, vem me chupando o peito Obrigado.